Hoje sinuca na praia Bom, vamos começar aqui a confecção da mesa, tapete, chão de sinuca, sei lá Marca a área do espaço Ai, cara, ficou torto Faz os buracos dentro da bola Pode entrar ser a água, a gente vai morrer Perfeito Carregamento para a tela Faz as quinas Começar aqui o campeonato de sinuca na praia Uou Foi, foi, agora a preta, a preta Show minha cara, mano Vem!